Bom, então bora continuar nosso programa, porque agora neste clima de alegria e descontração, eu chamo ele, Fernando Prado. Opa, que tal? Bom dia, Brasil. Eu quero mandar um abraço no meu lugar para o Dr. Celso, que está cuidando do David, na Uai Planalto. Um abraço, viu, Dr. Celso? Cuida aí. Foram oito pontos na mão. Que ele fique bem. Foi, é. Sete na cabeça. Um abraço, viu? Mas que bacana, viu só? Viu só o trabalho que eles fazem? Muito bacana. A comunidade pode visitar, pode acompanhar. Adorei. De longe. Fora a participação do David, né? É, porque ali é o único. Está lindo, hein? Gostou? Deixa eu pedir rapidinho uma rodada. Faz tempo que eu não vejo a rodada. Ó, vou rodar. Ó, audiência, Brasil. Olha isso, olha isso aí. E vamos rodar que a gente tem coisa boa. Um beijo, um beijo, um salão, uma torre, um clavote. Muito obrigada. Bora, então? Prepara, vamos lá. É um, dois, é três e é? Simbora, rodou. Roda, rola a vinheta. Ó a laberintista, ó a laberintista. Nossa. Agora é assim, ó. Começa assim, ó. Começa assim, ó. É só você chamar... É só você fazer assim, Caetano. Ah, eu mudei a música? É só você fazer assim que eu rolo. Ah, paixão. Lã Santana fez pra gente. Eu quero começar com uma forma muito legal de eternizar momentos de família. O Léo Crosara me mandou esse vídeo. Olha que legal pra fazer. É bacana. Com a soçô, tá bom? É com o Junão. Roda aqui, olha que legal. Olha que legal. Roda pra gente, Brubes. Olha que forma interessante de eternizar o momento ali da família, ó. Os quatro da família estão juntos. É uma mistura ali de gesso, de latex. Isso vai pra um quadro. Que? Olha que interessante. É, vai formar uma escultura, um trabalho, olha, de artes plásticas ali. Olha que interessante. Faz o molde, faz o negativo. Que legal. E logo em seguida, olha que bonito. Que bacana. Vai tirando e claro, tem toda a finalização do artista, né, pra dar o... Ai, que legal. Olha que bonito. Tá vendo que legal? Quanta sensibilidade. Vamos fazer nós dois nos abraçando, Patrícia Caetano. A gente joga isso. A gente fica quatro horas. Quatro horas. Pô, a gente vende. Claro. Ah, não é uma mentira. É uma mentira, né? Fabiana Rodrigues mandou um vídeo bom. É hora de dormir. Roda pra gente, Brubes. É hora de dormir. Deixa eu ver. Olha isso, ó. Vamos vir. Ele agradece pelo dia, ó. Agradeceu fazendo oração pelo dia. E agora vai, olha isso. Agora vai dormir. Cachorro é autônomo. Isso é autonomia, Brasil. Não, não, nem, nem. Ainda vai puxar, ó. Não, mentira. Não. Ah, não. Se fosse... Ah, não. É pra acabar com o piquete, goi. Brasil, se fosse gato, estava soltando pelo pela casa. Se fosse gato, ele ficava pensando. Se o cachorro pensou, já resolvia. Já com toxoplasmose. Já tá com isso aí. É gato? Isso é problema. Ah, eu não vou falar nada. É um costume. Agora é o seguinte. Ele dormiu direitinho, né? Agora é difícil dormir, é bebê, né? Quem tem bebezinho novinho, não é? É, chora muito. É por isso. Mas é natural, é normal. Saiu do vestido da mãe. Você quer ter outro, não? Ah, eu quero. Pode. Saca o silva, libera? Claro que libera. Pode. Mamãe grávida. Mas aí tem a tecnologia, a inovação, não é? Pra resolver os bebês, quer ver? Roda pra gente. Tem presente. Claro, roda aqui. Olha só. A mãe não precisa mais ficar cuidando toda hora. Gente do céu. O que é isso? Coloca já, ó. Já resolve aí com tranquilidade. Entendeu? A mãe não precisa ficar preocupada. Vast Laura já comprou um desse. O perigo é você sair pelo condomínio ou pelas ruas afora. Você dá conta da criança mais, né? Ela vai embora. Ela vai embora. Vai comprar. Vou comprar. Vou comprar chocolate. Vou comprar chocolate. Agora vai não voltar, né? Agora vai não voltar. Vai não voltar. Pode não voltar. Agora esse vídeo agora, ele é antigo, mas eu recebi essa semana de várias pessoas, de vários telespectadores do nosso grupo do Facebook. Então eu acho que é a vontade do povo se animar já pra sexta-feira. Que é quarta, que é quase quinta. Que é quase sexta. Tá vendo? Roda. Eu falo, roda. Na animação. Olha. Já colocou. Aí, Brasil. Simbora pra sexta-feira. Simbora pra sexta-feira, gente. Simbora pra sexta-feira. Vai lá. Olha. Olha. Olha isso aí. Deixa eu ir embora, mas eu volto daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco tem mais. Gente, o que tá acontecendo aqui hoje? O que acontece? Ah, animado. Café. O que acontece? Os postidores aqui estão demais, não. Café, café, café. Eu já volto. Tá certo. Um beijo.